Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Ai, meu Deus. O problema é de quê, Renato? Vamos focar. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam. Foca no que é importante, tá legal? Ai, meu Deus, não interpretei, Renato. Volta na questão, não é isso? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Negação do sentão. Maravilha, negação do sentão. O problema é de negação do sentão. Zero trauma. Negação do sentão. Cara, assunto que cai muito, despenca nas provas do TJ São Paulo em geral. Técnica R, vem comigo, técnica R. Ah, porque você sabe que isso despenca, Renato. Primeiro que de 2014 para cá nós já resolvemos todas as provas e elas constam no nosso curso do TJ São Paulo. Segundo que dentro do nosso curso tem uma aula que nós mostramos os assuntos que mais caem e a quantidade de questões de cada assunto. Nós separamos as provas de 2014 para cá e os assuntos que caíram e a quantidade de questões de cada uma. Tem uma aula onde a gente fala isso, inclusive para você se dar bem. Ué, mas esses são os principais? São, mas tem mais assuntos que caíram, tá? E aí está lá no curso. Técnica R. Para negar o sentão a gente usa o mané. O que é o mané? É mantém e nega. Beleza? O que é mané, Renato? Vou botar aqui embaixo. O que é mané? Mantém e nega. Futebol, mantém e nega. Isso que é mané, mantém e nega. Beleza, pura. Então vamos lá. Aqui está o sentão na parada. A primeira coisa que você tem que fazer é, quando você nega o sentão, a primeira coisa a se fazer é tirar o sentão e colocar o E. A primeira coisa que você faz é tirar o sentão e colocar o E. A primeira coisa que você vai fazer. Fez isso, aí tu dá uma de mané. É, fez isso, dá uma de mané. Mantém a da frente, nega a de trás. Então mantém a da frente é o quê? A questão é fácil. Mantém, vai ficar a questão. É fácil. Mantém, a questão é fácil. E, agora nega, todos os candidatos acertam. Olha para cá, vou até aparecer. Todos os candidatos acertam. Galera, aqui tem uma proposição categórica chamada todo. Tá bom? É uma proposição categórica. Então aqui você vai ter que negar o todo. E como se nega o todo? Para negar o todo, negar o todo, todo, vou botar aqui embaixo, todo, a gente usa o PEA mais não. O que é PEA mais não? Quando você nega o todo, você vai trocar por pelo menos um, existe um ou algum, mais um não. O não aqui não é para colocar o não. É para você negar, lembrar de negar a segunda parte. Tá bom? Então ali é PEA mais não. Lembrando de negar a segunda parte. E aí, galera, como é que eu vou saber? Eu vou olhar para a resposta. Como é que eu vou saber se é pelo menos um, existe um? Já olha para a resposta. Pelo menos um, pelo menos um. Tá? Então aqui você já vai botar pelo menos um. Tá bom? Sempre olhe para a resposta para saber qual que é. Porque pode ser qualquer um dos três. Tá? Pelo menos um. Candidato. Né? Acerta ou fica? Não acerta. Tem que negar a segunda parte. Segunda parte vem ali no verbo. Beleza? Então como fica a negação? A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Agora é só ver qual das opções tem isso. A letra A. A questão é fácil ou já está errado? A letra B. A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Marca o V da vitória que o meu gabarito é a letra B. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Para negar o C, então, você muda para o E. Muito bom. Zero trauma, né, família? Vou te mostrar aqui o nosso curso do TJ São Paulo. Porque eu preparei, nós preparamos um curso com todas as técnicas para tu ganhar tempo. Coloca em pé, tem de montão lá, mais de 500 questões resolvidas em vídeo da própria VUNESP. Então vamos lá, você vai ter acesso ao quê ao adquirir o nosso curso? Você vai ter um módulo de matemática básica para recordar toda a base, toda a base, tá? Você vai ter um módulo de matemática para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos presentes no teu edital. Vai ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos. Aí, se eu tiver alguma dúvida, Renata, aí você vai ter acesso ao suporte da dúvida do aluno, para tirar dúvida de aulas e questões. Aí entram os bônus, que são sensacionais. O bônus 1 é o CTP VUNESP. O que é um CTP? Centro de Treinamento de Provas. A gente resolve provas na íntegra, tá? Já o bônus 2 é o CECS VUNESP, curso de exercícios da VUNESP, que é o quê? São exercícios separados por assunto da banca VUNESP, tá? E nós estamos até reatualizando esse curso, tá? Já foi atualizado e estamos atualizando novamente. Aí vem o bônus 3. 14 simulados focados na VUNESP. O bônus 4, você vai ter um CTP de português, sem questões, com a professora Débora Kelman. E o bônus 5, aí é a cereja do bolo. É o cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ de São Paulo, em apenas sete semanas. Isso mesmo, cronograma. Cara, tem uma aula que eu te ensino a usar o cronograma. Tem tudo que tu tem que fazer na semana 1, o dia 1 que tu faz, qual aula assistir, qual aula assistir no dia 2, qual a revisão, tudo, 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 tudo. Não tem como. Sete semanas você dá para você aprender, tá? Até a prova dá para assistir duas vezes o curso, mas o intuito não é esse. Que você aprenda em sete semanas e depois venha para o curso de exercício. Porque esse curso tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo só da VUNESP. Fora que a gente resolve nas aulas teóricas e tudo mais. Mas enfim, só nos cursos de exercício tem mais de 500 questões. Então assim, é isso. E o bônus aqui que seria o seis, são mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai pagar por seis meses e vai levar um ano de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pagando apenas por seis meses. E aí você vai perguntar, Renato, quanto vai custar isso? Galera, custo? Aí você que vai me dizer, porque isso aqui não custa, é um investimento. Quando você passar no concurso, cara, eu te garanto que o valor aqui, o desconto que eu vou te dar, tu vai recuperar mais de 20 vezes. Sério mesmo. Se você quiser saber o valor, é só somar todo mundo. Soma todo mundo. Continha de padaria. Você somar tudo que tem aqui, o curso é completo, teu investimento seria dia 1.953. Cara, mesmo esse valor, se você comprar, vale a pena. E no primeiro salário, você já recupera. Mas eu vou te dar um desconto. Eu sei como é a vida de concurseiro, eu sei como é que estão as coisas. E de 1.953 vai sair por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. Menos de R$1,00 por dia para você aprender a matéria que vai ser o diferencial na tua prova. E se você for pagar à vista, ainda tem mais um descontinho. R$297,00 à vista. Tá legal? Aí à vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Parcelamento apenas no cartão de crédito. O link está aqui na descrição. o Júlio está colocando agora no chat aproveita e eu estou te esperando nas aulas para a gente começar para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas, para você detonar essa bagaça beleza? como a Gabriela fez foi exatamente esse curso que a Gabriela usou e passou realizando o sonho dela de ser funcionária do TJ de São Paulo, então já entra aí já entra aí e vamos que vamos ah Renato, mas eu não quero isso tudo, eu só quero eu só quero o curso de matemática e de raciocínio lógico cara, só o curso de matemática é 397 só o de raciocínio lógico é 397, aí já vai dar 794 reais cara, tu vai levar isso tudo aqui, e olha, não vai ter o de matemática básica, sem o de matemática básica não adianta o de matemática, tá? com isso tudo aqui hoje, tá? 790, anotou? Só o de matemática de raciocínio lógico 796 tá legal? 794, na real 794 se você vai levar isso tudo de 1953, se tu comprar isso tudo junto por apenas 10, 12 de 30, 72 2,97 a vista, entendeu? você vai ter exercício, esse curso nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês e dessas mais de mil mais de 500 são no curso nos cursos de exercícios então assim, cara tudo que tu precisa tá ali dentro não precisa mais procurar nada de matemática e raciocínio lógico então não perde tempo clica no link que tá aqui na descrição manda pro Júnior aí qualquer dúvida pode mandar mensagem pode mandar mensagem quero TJ São Paulo no WhatsApp do Júnior ele vai te dar todas as suas dúvidas e te ajudar pra vir estudar com a gente, tá? quero TJ São Paulo e aproveita porque hoje tá esse valor amanhã pode mudar esse desconto, tá? porque o valor é muito mais se você comprar só matemática e raciocínio lógico dá 794 e hoje você tá levando por 2,97 a vista só isso beleza? show de bola? então não perde tempo ó o João já falou batato demais digitou errado, né? top demais então cai dentro muito bom mesmo esse curso que bom que tá curtindo provavelmente aluno tá lá dentro show de bola? então não perde tempo valeu família